Zero Cu Dragão alado de Rá Porque pra invocá-lo Você tem que saber o chamado Se liga só Lhes trago mais um rap de um monstro consagrado Dividade egípcia, canto teu chamado Ó grande monstro alado, mostre sua glória Atenda o meu chamado e me traga a vitória Envolva os desertos com o teu brilho E lança tua cólera sobre os meus inimigos Revele toda a sua força fruta E juntos vençamos essa labor Apareça nesse jogo das trevas já Dragão alado de Rá Dragão alado de Rá Salve duelistas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é de Yu-Gi-Oh Pro Vamos ver a mais uma super decklist galera Deck bola da vez Era aquela trinca que estávamos faltando completar Que é a dos três deuses egípcios E o último deles vai aparecer no canal agora O dragão alado de Rá galera Vamos completar e por último faltava o mais fodão O efeito mais fodelástico e mais propício Para um OTK estrondoso né galera Então vamos jogar a primeira Primeira inteira decklist e em seguida De todas as principais jogares do deck Temos aqui Três The Winged Dragon of Rá Versão permitida Não é a versão de anime Versão de TCG do game Temos um Tree Order Temos dois The Favourite Sergurel Três Nimble Momongas Um True Kit Pumkou Ou Baby Recon Pumkou Temos um Miskal Beast of Forest Temos um Miskal Beast of Forest também Outro nome aqui Caralho Doze alguma coisa assim Um Baby Recon Tumkou Doze perdão Seção de Magic Temos um Land of Peace Três Elders Rock Sunrise Três Obedience Skullet Doze Dark World Dealings Um Gold Sarcófagos Doze Draw Muscles E três Supply Units E um Mound of the Bound Creator Para dar um auxílio aqui ao Dragon of Rá E trap Temos três Rain Shields Três Trap Stands Três Jar of Grids Temos no extra aqui Um Stardust Spark Dragon Um Goyal Guardian Um Barkion Um Thunder Unicorn Um Beast Natural Beast Um Catastro Um Defable Unicorn E um Defable Upcadur De Exceed Temos o Diguest Phenix Um Ghost Weeks Globlus Três Ronin Hoku Sandaiu E dois Gat Gat Gantesso Galera Tendo que essas cartas aqui As únicas que a gente vai usar a mais São O Nambus 64 Ronin Hoku Sandaiu E o Gat Gat Gantesso Para os principais combos do deck Que esses dois aqui são mais para encher o extra Bom, você já deve ter percebido aí Que é um deck um pouco focado em Beast Para acumular LP E invocação para precisar o máximo poder do Rá E é um deck aí que eu me inspirei na versão Obediense do Skuller do meu parça Will Então assim a galera fala Ah, uma coisa, não sei o que Tá copiando e tal Os poecinhos inspirados Mas aqui está adaptado ao meu modo de jogar Tá beleza galera? Então vamos logo aqui aos principais duelos Partida número 1 contra Um deck Fiend aí Já saímos com o K-Mouse Style Na versão antiga do deck Ele sofre mutações Como eu sempre digo Vamos continuando a defesa O principal objetivo do deck É fazer um stall ali galera Vocês já sabem o que é stall É montar uma defesa sólida Para um ataque só O deck vai visar muito o OTK Com o Ninja Dragon of Rá Tá tranquilo? Aqui as jogadas especiais Como eu falei Trazer principalmente o do extra O Sandile O Tentaco O Sandile, né O Rony Hulk e o Tentaco Dá para defender bem Já que a gente não está com o Ninja Dragon of Rá Aqui Infelizmente ele abaixou muito Nosso LP Não dá para utilizar Muita força e o efeito do Rá Mas dá para atacar ele Com o próprio monstro dele Utilizando a força Já que Caso ninguém conheça o efeito do Nanda 64 Ele tira um XYZ dele Material E invoca um token no campo Com o ataque do maior monstro em campo Como no caso aqui era o Neosphere Pegamos o ataque dele O nosso token tem 4 mil de ataque Isso é muito bom Claro Se você estiver jogando Tá? O K-Mouse quando destruído Mandava um Beast para a mão Pegamos o Cervorail Para combar com o Darth Dignans Principalmente Aqui o Obdience Skullet O combo principal do deck É utilizar o Skullet com o Rá Mas como não tínhamos o Rá Foi assim mesmo Porque quando você não controla monstro Você invoca 3 level 2 Beast Monsters Level 2 homenóides Beast Monsters no campo Esses Monsters vão ser destruídos E os efeitos são negados Então aproveitar para fazer Um O-Syncro Ou um XYZ bom Para combar Nosso caso aqui É o número 64 4 mil Temos Tree Offer A Sunrise aqui galera É muito boa Porque ela tem uma observação Os Monstros do Oponente Quando você invoca um Beast Com esse efeito Os Monstros do Oponente Perdem 200 pontos Para cada besta Planta Ou Ninja Best Monster No Graveyard Então como a gente tinha Muitos aqui Ele perdeu Cerca de 200 para cada Tínhamos 5 né Beast Então ele perdeu Mil pontos de ataque Em todos os Monstros dele No caso aqui O nosso fica super potente Então uma vitória Sem o de Dragão ou Rá Mostrando que o deck Também vence Sem o Dragão ou Rá Tá tranquilo galera Então vamos à Próxima partida Partida contra o deck Vanilla Aproveitando principalmente O efeito do Wetlands Que dá 1200 Monstros A level 2 Aqua Water Combando principalmente Com a Exchange Infeiting Room Fazer que deixa os Monstros Bem poderosos Tá Apega do Monstros Aqui vamos usar a Momonga O combo perfeito Momongas com Rain Shield Ficamos com 10.900 de LPI Aqui sim Dá para combar com Rá Fizando aí Ele Sunrise Windy Dragon of Rá Pagamos O efeito do Rá Aqui no jogo No anime Vocês lembram que Podia ficar até um LP Ficava até o olhinho Lá do Merck Mas aqui a gente Só pode pagar LP Nem pagar A gente reduz O nosso LP a 100 E todo o resto da força Vai pro mundo De Dragon of Rá Só galera Que ele é vulnerável Quando ele atacar Se ele tiver trap Vai impedir o ataque E vai destruir nosso monstro Então vão com calma E vão com atenção Para preparar esse OTK Um ataque avassalador Aqui de 10.800 Livramos aqui Muito fácil A partir da vitória super tranquila Com uma mão Muito legal E ainda tínhamos a obediência Caso não tivéssemos monstros Aqui para nos defender Mas a Momonga Está mais para isso Porque além de ela ser destruída E dar mil pontos extras de vida Ela traz duas invocações Para o campo Ou seja Dois sacrifícios para o Rá Lembrando que ele precisa ir 3 E o deck Beast Por contar com a Iris Sun Hight E com a Obediência Skuller É muito fácil De se conseguir esses sacrifícios Então é a melhor combinação Com o Rá Um deck style Que dá LP E que tem fácil invocação Para tributos Com um avassalador Efeito do Ninja Dragon of Rá Partida agora Contra Galaxy Já saímos aqui Com o Trap Stone Já para nos proteger De qualquer trap Na hora de liquidarmos a fatura O que não é agora O que não é agora O mouse para a mão Então mandamos o Sergurão Para combar com o Dignis O combo é sempre esse O Sergurão é o Dignis Para isso que o Dignis está no campo Está no deck Porque ele é invocado fácil Através do descarte E Vira sacrifício Ou vira Exceed Material para o Namba 64 O combo está Não veio infelizmente O jogo de Dragon of Rá Mas veio aqui Um campo legal Aqui Ranks 2 3 Lívia de ataque 3 Lívia de ataque E banha o nosso Token Em volta no final do turno O LB Reo fez O LB Reo fez O LB Reo fez Invoca Tranquilamente 3 materiais Traz o LB Reo Galaxy 6 Potom Dragon 4 500 Que negou o nosso efeito E deu um LP Danado E da gente Mas vamos trazer o Token Com 4 500 Trazer o Castrosa Negamos a Trap dele E aqui vamos liquidar a fatura Com 2 Monstros de 4 500 Então sempre é bom combar com o número 64 Galera Trap é negada pela Trap Stam Vitória super tranquila Outra vitória aqui sem o índio Dragon of Rá Aproveitando principalmente os efeitos do No 64 Que vai pegar um ataque forte do oponente Lembrando que dá sempre pra combar com o Cantosa Porque quando ele é invocado especialmente por efeito de Beast Você pode destruir uma carta no campo Então dá pra tirar uma carta aí do oponente Então é bom sempre combar ele com o Baby Roll com o Tantan Que é um flip que traz ele diretamente do deck Ele na mão é muito inútil Daí eu fiz a substituição Deixei somente no deck principal Que vocês viram no começo do vídeo Logo Dá uma sacada muito melhor Porque ele não vai vir na mão E dá pra combar melhor com o Baby Roll do Tantan Tá tranquilo galera Partida agora contra... É... Aqueles famosos... O... Trap Tricks, né? Aqui já temos com dois Rain Shields Já pra dar uma baciazita forte no LP E aqui só esperando o cara ficar livre pra Obdiência Skullet Com o índio Dragon of Rá Tranquilamente Ele usa o High Gake no nosso Prontosa Que veio na mão infelizmente Mais 1500 de LP aí E agora sim vamos utilizar o Skullet Traz três sacrifícios O índio Dragon of Rá Ele paga 10.900 10.900 e 1.500 9 de cacetada Vitória super tranquila Um OTK lindo Mostrando toda a essência principal desse deck Skullet mais o índio Dragon of Rá Esse é a medida pra matar fácil fácil o oponente Não tem ninguém segundo esse combo É claro, dando uma abastecida no LP Então vamos ao próximo duelo Partida contra os... Um deck Fire aqui, Fire King, né? E aqui já a Supply já pra... Comba muito com o deck, tá? Porque é um deck stall Vai ter muito monstro destruído por batalha ou por efeito Então ela combina muito com o deck Prontosa Destrói um dele Trazemos o Gat-Gat Que é muito bom Porque ele evita ser destruição Ser destruído Então fica bem no campo Ele segura bem no campo Seja pra tributar Seja pra dar um aumento na força dos nossos monstros Já temos a Skullet aqui, né? Mas não podemos ativar porque controlamos os monstros Aqui com o combo essencial, a essência, o Supply Units nesse deck Monstro destruído Por ser um deck stall, sempre na defesa A maioria são partes do duelo, né? E aproveitando pra dar uma draw Infelizmente que ele ativa, mas ele já dá uma baixada no LP Então com esses 9 mil já dá pra liquidar ele Se ele der uma brecha pra gente invocar o Rá Focou Tantan Já pra dar um clipe, né? Vamos ativar Traz o... O Niscopecia Forest, né? Tantan é destruído Puxamos uma, uma Supply Supply ajuda muito nesse deck Down draw, Dillings 2, 3 razes em um campo, né? Foda Roy Sunrise Ativamos aqui o efeito da... Da... Sei lá que nome escrotei esse, velho Mas, enfim Eu descarto uma carta do campo e traz um list do... 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 Do grave para o campo Então, é muito bom pra gente ter mais tributo em campo Mas quanto mais o Special Summa, mais tributo pro Rá Porque ele é um Anormal Summa Então vai contar com o Anormal Então ele fica indisperto E usem o máximo Suas Special Summa, galera Então... Usamos aqui 3 tributos Trazemos o Rá Tranquilamente Ativamos o seu efeito 900 E atenção, galera Quando o... Esse bicho aqui Eu e Del Scart É... Preste atenção Você só vai poder invocar Bestes depois Não vai poder dar Special Summa Em outro tipo de monstro A não ser Beast No caso aqui Como é um Anormal Summa Deu pra trazer o Divine Beast Que é o Ninja Dragon of Rá Mas qualquer outro Monstro de Special Summa Não poderia ser trazido com Para essa... Nessa vez, tá? Então o combo aqui funcionou Aí vocês ficam certinho aqui Liquidamos a fatura Wild Rock Sunrise, galera É muito boa Porque além dela dar um Special Summa Em um Best Vai servir para tributo E ele tira E enfraquece os monstros Do oponente Como é o caso aqui O... O Fire King Deve ser com 800 Só de ataque Então ele facilita muito Pra na hora do Rotecar Última partida, galera Contra... É... Ninjas aqui, né? Deck Ninja Vamos dar uma olhada aqui Nesse deck aqui Great Will É... Excessivamente Ninja Com Trap Tricks Não é Apex, tá? O último deck que eu trouxe Mas enfim Já demos um Stall aqui Temos a Drain Trap Stank já para negar Porque eu não sabia o que ele poderia trazer Então neguei já Ninjas Transformation The Art of Reach Infelizmente mais um Momonga Isso é horrível quando acontece, tá, cara? Mas preocupa Não pode acontecer Mas na maioria das vezes Não acontece Aqui vamos atacar, né? Já que ele não tem nada pra defender Dar uma puxada Já para evitar ele ter dano na próxima rodada Que tá lotada pra voltar o de Trap Atrás do Hanzo O Hanzo sempre traz uma Ninja pro campo Mais uma Trap Stank aqui pra nos proteger Dark Hole Infelizmente tira nossos Momongas Mas abre espaço para nossa Obedience Scholar Ninjas infelizmente ataca duas vezes O Drain Shield só nega um ataque O foda Aqui essa carta ia negar se fosse uma carta que fizesse algo Mas a Drain Shield não faz algo Muito importante observar isso, galera Então ela é muito boa mesmo contra essas cartas Forbidden Seja a Germit, seja a Forbidden Lance E aqui Já vamos Unar aqui Skullet 2000 Rha atributa 7900 E aqui Vamos pra Lona Ventória super tranquila Então é um Momonga muito legal, galera De se fazer É o que eu achei mais perfeito até hoje Pra se fazer com o Angel Dragon of Rha É jogar de Beast Com acréscimo dessas Baby Raycons E com a Obedience Skullet O combo ficou ainda mais animal E com a Ilyas Rock Sunrise também É muito eficiente Porque além de trazer Spaces Somos Enfraquece o oponente Dá uma defesa boa Um deck bem controlado Que dá pra você fazer o manejo bem Contra outros decks principais do metagame Tá tranquilo, galera Bom, é isso, galera A decklist é essa As principais jogadas foram Essas, tá? É um deck muito É... Bom de se jogar Ainda fã Mas... É... É tranquilo pra se jogar contra as metas atuais Então... Se você gostou aí Avalia positivamente Se gostou muito mesmo Adiciona o seu algoritmo Que vai me ajudar imensamente E se é novato Junte-se e se inscreva aí A família que está crescendo cada vez mais E mais, galera Não para Não Tá? Um bagulho louco Então eu vou ficando por aqui Nos vemos no nosso próximo vídeo E... Fui!